A notícia de Arapiraca, comerciantes reclamam de mau cheiro em lixo colocado por dono de abatedor de galinhas. Pense no fedor, tripas, próximo ao clube dos fumicultores de Arapiraca, Lagoas, na beira da linha do trem. O cara tem abatedor de galinha, sabe que não pode jogar as vísceras em qualquer lugar. Foi botar logo perto do clube dos fumicultores de Arapiraca. Sabe quem foi lá? Geana Notícias. Fala, Geana! Oh, meu Deus! O pessoal está correndo aqui. Aí quer que ele tenha uma providência aqui. Pense no fedor. Troquei a ficha! Oh, meu Deus! Rapaz, o que é isso? Ô, Geana, meu filho, a sua prótese caiu com o mau cheiro. Ô, Geeta, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vou falar uma coisa pra vocês e eu vou me dirigir com toda a educação que eu adquiri ao longo da minha vida aos donos de abatedores de frango. Por favor, não joga as vísceras do abate do frango sobre aquelas vísceras. Não coloca próximo de residências, por favor. Gente, essas vísceras, elas chamam urubu. Chamam urubu, além de provocar o mau cheiro. Olha só o nosso Geana Notícias. Não aguentou, não aguentou. O cara, o dono do abatedor, colocou as vísceras, sabe aonde? No Clube dos Fumicultores, gente. No Clube dos Fumicultores, em Arapiraca. E aí, o odor, o mau cheiro, quem passava de carro, quem passava de moto, não aguentava. Então, eu, numa boa aqui, eu faço esse apelo publicamente, né? Com a minha linha profissional de trabalho, aos donos de abatedor de galinha. Gente, eu sei que vocês são trabalhadores. Vocês são pessoas do bem. Mas, por favor, não joga vísceras de galinhas abatidas, né? Em ruas residenciais. Vocês devem saber onde devem colocar, né, gente? Onde devem ter um local, devem ter uma forma de levar essas vísceras, né? Porque nas residências, o mau cheiro é fortíssimo. É fortíssimo o mau cheiro. Nós vimos aí o repórter Jean, lá de Arapiraca. Ele não suportou o mau cheiro que até a prótese dentária dele caiu. A prótese dentária dele caiu. 14 horas...